Enfim, a nossa árvore floresceu, demorou tanto que eu achei que ela já estava morta. Todas as árvores já estavam com folhas, já estavam verdes e a nossa ainda estava só os troncos secos. Hoje é segunda-feira, feriadão, e estamos tomando café da manhã na sacada. A gente ganhou essa mesa aqui. Ganhei essa mesa de uma moça que trabalha comigo, com essas banquetas que estamos sentadas e colocamos aqui na sacada. Olha que dia lindo, olha o céu azul. Olha o céu. Vontade pra praia. Agora no verão é o que nós temos pra fazer, sentar na sacada para ter refeições. Agora nós aproveitamos e já vamos começar a fazer o almoço, embora ainda seja 9 horas da manhã. Acabamos de tomar o café lá fora e viemos fazer, mas não que a gente vai comer, mas deixar preparado. Porque ontem fizemos galinhada, hoje nós vamos fazer um tofu xadrez, que é o mesmo que um frango xadrez, mas com tofu. E aqui tem alguns ingredientes. E nós vamos usar o ramen como acompanhamento. E ali eu estou lavando vagem, broto de feijão e por baixo tem cenoura, repolho, tem alguns legumes. Agora já é meio dia? Não sei, deve ser. Nós estamos comendo. Nem colocamos o macarrão, na verdade o noodle, porque ele ficou muito gostoso assim. Nem precisou. Colocamos o amendoim e... Jorgelim? Eu vou falar o piso. E aí? A Priscila está provando uma outra bike. Vamos ver. E aí? Escolheu sua bike? Olha só. Estamos aqui na fonte de novo, essa fonte já virou. Nossa, 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 nossa ponto de encontro aqui, né? Já virou nosso ponto de encontro. E dessa vez comendo um Burger King. Com queijo. Nossa, muito gostoso. Mussarela e um refresco de laranja. Você escolheu uma bike, Peri? Eu fiquei lá meia hora. Testou todas as bikes. Eu também, que não tinha nada a ver com a história, mas... O dono da loja, a gente acha que ele era o dono da loja, né? Ele era super simpático. Ele era muito bom. Ficou lá quase uma hora falando e falando e explicando e mostrando as bikes e fazendo a gente andar com todas elas. Mas, assim, das contas, aqui eu tinha escolhido que ia demorar de seis a sete semanas para chegar o estoque. Aí eu falava, não, preciso de uma bike quanto antes. Aí eu escolhi uma que era um pouquinho mais barata e, tipo assim, pouquinha coisa inferior. Ela tinha, acho que, uma marcha a menos. É, alguns detalhes, assim, que ela era um pouco mais simples. E aí eu comprei, mas depois eu mostro pra vocês o preço, como é que... O esquema de pagamento. Eu conto pra vocês como é que é o esquema de pagamento. Aí, agora tem que esperar a minha empresa pagar pra eu poder me retirar a bike. Tô animada. Nossa, bike muito leve, muito gostosa. Então, quando a gente chegar em casa, a gente explica certinho porque aqui tá com barulho de água. Vamos comer, comprar umas coisinhas no mercado que estão faltando. É, passamos na bolsa também. E que dia é hoje? Terça? Quarta? Quarta-feira. É isso. E a janta de quarta-feira é essa. Dia 10 de... Junho. Eu ia falar março. Eu tô parada em março. Minha cabeça ainda tá parada em março. Eu tô achando que nós estamos em março. Uou! O que que temos aí? Comidinha do nosso restaurante favorito que entrega esse raço. Esse é o nosso favorito? É, a gente sempre pede dele. É? Pelo delineador. Eu achei que era a segunda vez que a gente tava comprando. Não, esse aqui a gente sempre pede. Sushi de salmão defumado. Esse aqui... Uhul. Esse aqui é o chicken katsu curry. Caramba, quanta coisa, né? Caraca! E esse é o tofu katsu curry, né? Minha nossa! Vai dar pra almoçar, jantar. O teu ainda veio mais que o meu, parece. Nossa, é almoço e janta. Estou enxarelando na tampa. Então é isso. Tudo isso aqui deu 30 euros. 15 pra cada uma. Dá pra comer bem com 15. A gente vai comer, almoçar e jantar praticamente. Bom. E vamos comer. Como você tá se sentindo, Pri, com a bike nova? Ah, tô feliz. Já deu um rolê? Não, nada. A gente foi na loja agora buscar. A loja tava super cheia. Ficamos, sei lá, uma hora lá esperando. Muito mais que uma. É. Ficamos até a próxima. A gente vai comprar quase 7 horas da noite. Mas a gente parou, fez compra. Mas, enfim. É. Essa bike eu comprei no Cycle to Work Scheme. Que é um esquema que praticamente todas as empresas têm aqui na Irlanda. É. Você quando é contratado, a empresa te fala. Geralmente no contrato vem escrito, né? Se a empresa é conveniada com o Cycle to Work Scheme. E como funciona? Você pode comprar bicicleta nova e acessórios de até mil euros. A empresa que você trabalha é quem vai pagar esses mil euros pra loja de bicicleta. A loja de bicicleta tem que ser conveniada também nesse esquema. No meu caso, eu tive que ir na loja, fazer uma cotação, escolher a bike que eu queria. Eles me passaram o preço de tudo. Da bike, dos acessórios. A bike mais o lock, mais aquela proteção pra não pegar barro, deu 820... Acho que 830 euros. Porque eu escolhi uma bike boa, né? Ela é uma bike speed. Ela é da marca Giant, da linha Leaf, que é uma linha feminina. Então eu falei, olha, vou comprar nesse esquema. Então eu quero escolher uma bike de qualidade. Então ela é muito boa. Porque você pode usar esse esquema a cada 5 anos só. Independente da empresa que você trabalha. E como que funciona? Se você ganha menos de 35 mil euros por ano, você paga pra empresa 70% do valor da bicicleta. Porém você paga mensalmente. Eu ainda não comecei a pagar. Quando eu começar eu explico pra vocês. Então vale muito a pena. E você pode pagar até em um ano. Então, né? Você pode parcelar em até 12 vezes o valor da bicicleta. Então compensa bastante. Agora, pra quem ganha mais de 35 mil euros por ano, que paga o maior valor em impostos mensais, você paga só, acho que 50% do valor da bicicleta de volta pra empresa. Então compensa bastante. Muita gente aqui usa esse esquema. Porque pedalar é uma coisa muito comum aqui na Irlanda. Quando você vê as pessoas pedalando o tempo todo, tem ciclofaixa. Geralmente, assim, os motoristas respeitam as bicicletas no trânsito. Tirando os motores de táxi, né? Alguns, né? Não, não todos. Tô brincando. Mas em geral é muito tranquilo pra pedalar aqui. Ciclofaixa por tudo. E é um estilo de vida também. A Ná já tem a bicicleta Speed dela. Agora, com a minha, a gente vai poder sair pra fazer trips de bike juntas. Uh, vlogs de bike. Sim. Então, aguardem aí que agora, com a cidade reabrindo, né? Com o clima melhorando, vai dar pra gente sair e ir pra praia. Se a nossa folga bater, né? Ah, é. É, porque meus horários mudaram de novo de trabalho. Então, eu não tenho mais folga de fim de semana. Meus dias de folga estão tudo bagunçados. Mas, enfim, é isso. Quando você, né? Se você mora aqui, se você trabalha aqui, pesquisa na internet. Cycle to Work Scheme. Que vale muito a pena. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pro programa. E é isso. Estou feliz com a minha aquisição. Estamos indo no mercado agora. E tá chovendo. Aí estamos vestidas de gêmeas. De máscara. E é a primeira vez que eu tô usando máscara. E eu nunca gostando nada. Ah, eu tô acostumada já. Eu não. Nunca usei e é bem ruim de usar. E é isso. Um dia típico só. Com chuva. E tá gostoso até. Não tá frio não, né? 18 graus. Até com calor com essa capa. Mas tá chovendo. E aí? E vamos lá. As lojas já estão pra abrir. Elas vão abrir na segunda-feira. Hoje é domingo. Que dia é hoje? 14? 14. Amanhã é dia 15. E elas estão, a maioria, com 50% de desconto. E é isso. O shopping já tá bem lotado, aliás. Você não achou? Tem bastante gente. Muita gente. E é isso. Eles já estão reposando. Reposando. Como é que é? Repondo. Repondo. E olha só. Quanta gente lá já vindo. Voltamos do mercado. E estamos aqui, ó. Limpando as comprinhas. Cozinhando no feijão. Faz bastante tempo que a gente não faz arroz e feijão, né? Faz bastante tempo. Nós vamos fazer arroz e feijão hoje. Uma comida bem brasileirinha. A Pris é terminando de tirar ele do saco. Aí a gente põe ali. A gente limpa com lencinhos umedecidos. E põe pra cá. E daqui põe na geladeira. Compramos esses morangos que ele vai vencer hoje. E ele saiu por R$1,34. Só que eles estão bonzinhos, hein? Olha o tamanho do morangão. Tá bem bonito. Então nós vamos comer hoje e guardar o resto na geladeira e fazer, sei lá, batida amanhã. No café da manhã. E eu estou, na verdade, comendo esse cheesecake de chocolate que tá muito bom. Hoje é segunda-feira. E agora é meio de inverno, né? É, uma hora da tarde. Uma hora da tarde. Nossa, a gente tá caminhando já faz tempo. Estamos só quente. Eu saí do serviço, meio-dia. A Pris me encontrou. E nós estamos caminhando atrás de alguma loja aberta. Teoricamente as lojas iriam abrir hoje, mas pelo visto não abriu todas. E a gente precisa comprar roupa de cama. De motorista já abriu. Já abriu semana passada. Então, só algumas lojas abriram. E hoje é segunda-feira. Olha o tanto de gente. Roupas! Roupas! Estamos na pênis! Meu pé! Que emoção! Meu Deus! É isso! Vamos procurar roupa de cama da Pri agora. Priscila tá enfurecida na busca de roupa ali. Querendo comprar calça. Olha essa sacola. Eu não tô aguentando nem erguer mais. É porque tem roupa de cama que é pesado, ó. Tudo isso aqui embaixo é roupa de cama. Roupa de cama. Aquelas calças pretas são minhas. Eu comprei duas calças pra eu trabalhar. Porque eu tava precisando. E agora a Pri tá... Não tem como provar, porque o provador tá fechado. Então é tudo assim, ó. Pega o número que te serve e vai no olhômetro. Não gostei desse tecido. Não? Então é isso. Ah, peguei uma saia pra usar. Só pegou uma saia. Não, mas nem achei blusa ainda. A Priscila para em tudo. Quer provar tudo. Quer comprar tudo. Você não precisa dessa. Não, porque nem uso mais calçadinho. Então. Olha isso, gente. Esse café, que cremoso. Eu comprei esse café aqui. Na verdade, não foi nem eu. Foi um amigo meu que comprou. E eu dissolvi ele na água. Só água quente e o pozinho. É tipo um cappuccino, eu acho. Mas ficou muito cremoso. Tô chocada. Preparando meu café da manhã aqui agora. São seis da manhã. Fiz um pãozinho na chapa. Tô fazendo esse café. Não tô acreditando. Olha essa espuma. Caramba. E é isso que eu vou tomar de café da manhã hoje. Hoje é terça-feira. E as obras ali do lado já começaram. Na verdade, já começaram faz um tempo, né? Mas o que eu quero dizer é que já começaram hoje. Já tá fazendo um barulhão. Seis horas da manhã. Agora já são nove horas da noite. E eu acabei de lembrar que as meninas vão dormir fora hoje. As duas meninas que moram comigo. A Pri e a Gabi. Então hoje eu estarei sozinha em casa a noite inteira. E quando eu sumer paranoica, eu acho que eu vou checar a porta se a porta tá trancada antes de ir pra cama. Porque senão, com certeza, eu vou acordar no meio da noite pensando na porta. Ou então sonhar que a porta tá aberta. E não vou conseguir dormir. Mas, na verdade, o que eu queria mostrar pra vocês é... Olha o sol que tá... Vou abrir aqui. Que tá lá fora. Quer dizer, né? Hoje não tá muito sol porque o dia tá nublado. Mas olha a claridade que tá lá fora. Deixa eu aqui essa cortina. Porque se eu deixar aberto, não tem condições de dormir. Porque entra um sol, uma claridade. Vocês estão vendo aqui atrás, na porta da sacada, ó. Fica entrando essa claridade até quase às 11 horas da noite. Porque agora, no verão, começa a escurecer. Umas 10h30, 10h40, por aí. Então é bem difícil de dormir. E sem contar que também começa a amanhecer mais cedo. Umas 4h30, por aí, já tá um solzão batendo na janela. Então nós temos menos horas de noite. E é bem ruim porque o sono fica bem bagunçado. É o meu, pelo menos. Eu não sei se é o de todo mundo. Mas eu não gosto de dormir com claridade, com luz, com nenhum tipo de luz. Até o celular eu viro ele de cabeça pra baixo. Pra eu não ficar piscando nenhum tipo de luz. Porque eu não suporto dormir com luz. Mas, fazer o que, né? O que tem. A gente aguenta porque são só 3 meses. E depois já volta tudo ao normal. Então agora eu vou lá checar a porta. Ver se ela tá trancada. Pra eu poder dormir em paz. Porque se não... Eu não vou dormir hoje. Tá trancada. Então é isso. Tô chovendo pra caramba. Não sei nem como que eu vou trabalhar. Nossa, mas tá chovendo muito. Agora são 6 horas da manhã. Acabei de acordar. Acho que não dá pra ver, mas... Molhou até aqui dentro. Tá molhando. Tô uma enxurrada do outro lado ali, ó. Correndo na beira daquele carro. Eita. Estou me aprontando aqui. Peguei uma bateria extra. Peguei essa camerinha que eu vou pendurar na bicicleta. E... Meu Pokémon GO. E agora eu vou pedalando até a praia. Eu não sei quantos quilômetros dá. Não é muito, é pertinho. Sei lá, uns 20 quilômetros daqui. Ou um pouquinho mais. E eu vou ver. A Pri vai sair do serviço... Acho que uma da tarde hoje. Hoje é domingo. E acho que ela vai me encontrar. Talvez sim, talvez não. Não sei. Vamos ver se ela vai estar animada pra me encontrar. E nós vamos pra praia. Quer dizer, eu vou pra praia e eu espero que ela me encontre pra irmos juntas pra praia pedalando. Vamos ver como vai ser isso. Vou tentar filmar pra vocês com essa camerinha. Eu não sei se tem muita bateria. Eu só lembrei agora de porto. Ficou 15 minutos carregando. E eu vou ver se eu consigo prender ela assim na bicicleta. A última vez que eu usei ela, eu prendi ela aqui no peito. E ficou bem legal. Porém, eu quebrei o clipe que tem de prender no peito. Eu dei conta de quebrá-lo. Então, vou tentar sim. Não sei se vai ficar muito estável, né? Se vai ficar batendo ou não. Porque no peito fica bem tranquilo, né? Porque eu tô parada. Mas vamos lá. O meu celular também tá acabando a bateria. Eu tô com 30% de bateria. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Eu tô com 30% de bateria. Eu tô com 30% de bateria. Estamos na praia. Chegamos com a bike. Eu pus a camerinha aqui. Espero que tenha dado pra filmar, que não tenha ficado muito tremido. E tá ventando muito. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá voando terra. Não é terra, né? Areia. Em tudo quanto é lugar. Sujo e baixo. Era pra ele estar aqui. Tá vendo os álbios aqui? Era pra ele estar até ali. Ele tá baixo. E tem um cara brincando de... Sei lá, que é isso? Windsurf? Mas, nossa, tá muito vento. Tá perigoso. Não, mas é preciso de vento pra fazer isso. É isso. Deu quanto tempo de pedalada de casa? Olha, deu 20 minutos até eu te encontrar. E acho que até aqui mais 9. Uns 10. É, uns 30 minutos. A gente mora tão perto. Mas agora as duas com a bike boa. Tá lá, a bike da Pri. E o que você achou da bike, Pri? Caramba, é uma diferença grissante da outra. Ela é muito levinha, assim. Nossa, tipo... Olha lá, erga nas costas a bike. Eu ergo com muita facilidade. Ela é muito leve. É porque ela é de alumínio e carbono. É, né? Assim, não é a bike ideal pra vir pra areia. Não, a gente veio até um pedaço do caminho. Porque ela tem esses pneuzinhos finos. Então ela derrapa, ó. Então ela derrapa na areia. E a gente veio até a parte de caminho onde a areia era mais dura. E aí tivemos que descer. A gente olhou. Tinha um pessoal de bike na nossa frente. Aí tinha um menino com uma motonbike. Ele desceu da bike. Eu falei, ó, Pri. É, se o da motonbike desceu. Se o da motonbike desceu, vamos descer também. Mas, gente, a praia tá lotada, cheia de gente. Mas a gente tá no nosso canto aqui. É, não tem ninguém perto da gente. Lá atrás é o pier, ó. Você vê o pessoal andando. Tem gente no mar. Deve estar um frio. Tem, olha ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá bem distante. Mas você vai ver aqui. Se você olhar aqui, você vai ver um monte de cabecinha aqui, ó. Nessa reta. Tá cheio de gente dentro d'água. Vai começar a chover. Vai? Por quê? Não, mas, ó. O sol tá bonito, gente. Não, mas tá dando showers. Olha a cor dessa luz. Tá dando showers toda hora. Chove, assim, forte, aí para. Chove, para. Vamos dar um balé, então. Vamos. Deixa eu mostrar pra vocês que aqui, ó. Os carros, eles entram. Nessa praia, eles ainda colocaram essas pedras pros carros não entrarem mais. Mas, normalmente, os carros entram na praia. Não sei. Nas praias que eu costumava frequentar no Brasil, eu não tinha isso. Olha, gente, tá chovendo agora. Tá, pingou na sua lente do seu óculos. Já choveu. Já parou de chover. E uns dois minutos, né? Olha, da tamanho da sola. Já abriu aquela nuvem escura. Foi embora, mas eu acho que é porque tá ventando muito. Caraca, tá muito gostosa essa praia. A gente queria pôr o pezinho na... Ó, até limpou a água. Como assim? De repente. De repente. Essa água tava preta. Tava nojenta. Eu falei pra Priscila, que nojo. Eu não vou pôr meu pé na água nunca nessa água nojenta. Tava muito preta. Parecia que tinha petróleo. Tava oleosa e preta. Abriu o sol. Ela limpou. Mas eu não sei se eu vou pôr o pezinho na água. Porque eu tô com nojo disso aí, ó. Dessas algas, dessas coisas. Porque eu vou ter que ficar descalça. E eu não sei porque... Porque tá cheio de lixo a praia. Eu não sei se tem vidro aí. Se tem coisa que corta o pé. Imagina pegar um tétano. Relaxa. Vai vir pra praia pra relaxar. Ah, mas eu fico olhando esse monte de lixo. A gente já achou um radinho desses de ligar no celular. Já acham uns três ou quatro sapatos. Acho que as pessoas nadam de tênis. E aí perde e o mar traz de volta. É gostoso de usar na sotaque. Ah, mas é pedido de... Ai, Priscila, sai daí. Misericórdia. A Priscila atolou. Ó o cachorro, ó o cachorro. Gente, vocês estão vendo esse painel solar aqui? No meio da praia, assim? No meio do nada. É um chuveiro. Priscila que me mostrou. Eu não sabia. Eu falei, olha, você tá vendo o painel solar? Que estranho, pra quê que é? Ela falou, é um chuveiro. Olha, dá pra ver, né? Que tem um negocinho de apertar. E aparentemente o painel solar é pra esquentar a água pra você tomar banho quente. Pra você esquentar o seu corpo e depois você sair do mar. Sensacional. Eu só não sei se é água doce. Eu acredito que seja água do mar. Porque não deve ter um encanamento aqui embaixo, né? Ele deve pegar da água do mar mesmo e... É isso. Tomar um banho. Tem vários, né? Tem outro lá atrás, bem longe. Tem vários lá atrás. É que não dá pra ver, mas se olhar lá no fundo, você vai ver. Vai correr na praia. Olha o vento de novo. Não sei se vocês conseguem ver as nuvens de areia ali, ó. No chão. Olha as praias. Vai chover de novo. Bora, gente. Estou aqui me montando toda, porque tá uma chuva lá fora. E eu tô atrasada. Então, vou ter que ir de bike. Quer dizer, não tem outra opção. Ou é ir de bike ou é ir a pé. Só que como tá chovendo muito, se eu for a pé, mesmo com a capa de chuva e com a calça de chuva, eu vou chegar lá ensopada. Então, de bike, pelo menos eu vou mais rápido. Então eu chego lá menos molhada. Eu espero. E é isso. Essa é a nossa sexta-feira. Nós não estamos com alerta de tempestade durante essa semana, mas a maioria das vezes que tava tenso assim, foi de madrugada e só um pedacinho da manhã. Depois melhorava. Então, esperamos que melhore ainda. Olha a bolsinha aqui, ó. Põe essa capa de chuva. Prende assim, ó, atrás. Fica só as alcinhas de fora. E ela reflete. E é isso. Aí eu ponho a toquinha aqui pra não molhar o cabelo, porque, né, o capacete é vazado. O único problema é que vai molhar meu tênis, caramba. Vou levar uma meia extra, né? Nunca se sabe. Peguei aqui uma meia extra. Ah, devia ter ido de bota, mas eu já tô atrasada pra pegar a bota e pôr na bolsa. Essa semana choveu, também teve um dia que tava chovendo, acho que eu filmei pra vocês. E aí eu fui de bota. Porque bota no mole, levei o tênis e lá eu troquei. Mas vou torcer pra não molhar muito o tênis. É isso. Agora eu vou... Acabei de chegar em casa. E a Pri fez esse pastelão. Olha só que delícia. De frango com massa de pizza. É uma massa de pizza. Acho que a gente até mostrou aqui, né? Que de rodo. Massa fresca do tênis. Ela fez um grandão e aí cortou no meio. Agora vai ser um pedaço pra cada um. Frango, ricota, zeitona e milho. Nossa, que delícia. Um pouquinho de molho vermelho. E um pouquinho de molho vermelho. Só que tá fervendo. Acabou de sair. Olha, ficou crocante a massa. Ficou. A massa ficou crocante. E provavelmente molhadinha por dentro. Que delícia. Uma pena que tá fervendo. Não vou conseguir comer agora. Viemos fazer a compra. Hoje é domingo. E assim, as lojas já estão pseudo abertas. Mas de domingo sobra o meio-dia. Agora é 10h30. Tudo fechado, mas o mercado tá aberto. Mas antigamente... Ela não gosta de fazer compra de domingo. Porque tem que fazer compra, cozinhar. E ela gosta de descansar. Mas ontem eu cheguei do trabalho. 10h30 da manhã, mais ou menos. E não dei conta de vir fazer compra. E além disso, eu caí de bicicleta. Caí indo pro trabalho na sexta-feira. De manhã. Eu caí na garagem de casa mesmo. Tô com a bike nova. Não acostumei ainda, né? Aí o pneu escorregou. Eu caí em cima deste braço, deste ombro. Tá doendo pra caramba. Aí na sexta-feira eu trabalhei normal. Tipo, senti um pouco de dor. Mas nem achei que fosse nada. Aí a hora que eu acordei no sábado. Tá super inchado. Tô zoado. E aí ontem eu só fiz repousar. Só queria fazer essa dano. Porque a Ana não parece. Mas ela fica brava, né? Que estressada. Mas você vai... Calma e tranquila. Eu sou calma e tranquila. Mas você vai no médico segunda-feira. Então, eu tô passando tomada anti-inflamatória. Tô tomando Dorflex. E tô passando cataflã. Que já é anti-inflamatória. E aí eu vou esperar pra ver. Até amanhã. Eu entro agora no trabalho hoje, domingo, às 5 da tarde. Saio amanhã, segunda-feira ou 1 da tarde. A hora que eu sair do trabalho amanhã eu vou ver. Mas hoje você não vai pedalar. É, não. Hoje eu vou... Tem que ir de táxi. Porque... Porque pra pedalar não vai rolar. Tipo, vai doer muito meu braço. A Priscila não tá nem erguendo o braço. Ah, tô deixando... O braço só fica assim. Morto. E ela tá com a escápula estufada pra fora. Eu acho que tá deslocada. Mas ela não quer ir no médico. Ah, vamos ver. Se até amanhã não tiver melhorado, eu vou no médico. Então é isso. A gente só queria falar que as lojas mudaram os horários. Agora vão abrir meio-dia de domingo. Mas ainda com algumas restrições e máscara e tal. Olha o que nós achamos aqui no mercado. Que interessante. É... Como que explica isso? É cozinho de... De cappuccino, mas é láter. Só que eles todos são com leite vegetal. É, ó. Amêndoas. Aveia. E leite de coco. Que legal. A gente tava procurando desses daqui. Porque um amigo nosso comprou uma vez. E deixou em casa e era bem gostoso. Você só mistura na água quente e ele fica super cremoso. Eu mostrei no vídeo, eu acho. Fica muito cremoso. E a gente veio ver. Mas eu achei muito caro. Três conto. Esse tá na promoção, ó. Isso. Dois e cinquenta. Dois e cinquenta. Mas será que é cremoso igual esse? Porque esse Kenko é sensacional. É bem gostoso. Água quente isso. Olha só. Da Starbucks. Gostoso também. Não sei se é gostoso. Eu só gosto de um tipo de café da Starbucks. Eu aprendi com a Miriam. Que ela apresentou. Olha que bonito esse. Esse tudo parece bem cremoso. Ah, vamos levar um vez pra provar qual que você prefere. De alma? De alma ou de coconut? As duas não vai no momento. Não. Vamos fazer um kibe. Aí colocamos o trigo aqui de molho. Priscila tá cortando um limãozinho ali pra temperar a carne moída. Aqui eu já limpei esses itens. Aqueles ali são itens que serão lavados. Aí tem que guardar isso aqui. Compramos pão de batata. É feito de batata esse pão. Pra fazer hambúrguer. Porque a gente gosta muito de hambúrguer. Só não sei quando que a gente vai fazer hambúrguer. Mas compramos. Ah, semana noite. Segunda-feira da noite eu estou aí. Ai, eu também estou aí segunda-feira da noite. Nossa, que preguiça. E agora nós vamos cozinhar. E já já a Pri vai trabalhar. E é isso. Temos pra domingo. Tem que estender a roupa também. Tá aqui. Lavada. Priscila comprou plantas. Aí eu vim aqui mostrar pra vocês. Ela tá doida pra mostrar. Não sei se vocês estão vendo porque tá contra a luz, né? Mas essa é uma yuca. Tem que só pôr num vazinho maior. Porque esse vazinho tá bem pequenininho. Essa aqui ainda não tem nome. Mas ela é filhotinha. Que na verdade é dessa que tá aqui em cima. Que a gente já tinha comprado faz tempo. E num vazinho pequenininho. Já mudamos de vaso. E ela tá brotando tanto. Aqui ela tá com duas. Tem uma aqui e outra aqui. E tá brotando outra. Ela não para mais de brotar. E aí tem que ficar tirando aqui. Essa não tem nome. Essa aqui é uma muito antiga. É uma das primeiras que a gente comprou. Comprou ela e um cacto. Ela chama lasanha melancia. E o cacto já morreu. E ela não. Ela tá aqui firme e forte. Ela passou uns perrengues. Perrengues, murchou. Deu que queria morrer. Eu salvei ela. A Pri salvou, trocou de vaso. Ela tá renascendo as cinzas. Essa aqui ainda não tem nome, né? Não, ainda não. Mas eu comprei junto. Comprei no Lidl essas plantas. Essa foi R$2,99. Essa foi R$4,00 e pouco. Alguma coisa assim. A yuca? É, mas essa é a minha cacto favorita agora. Então essa é a filhotinha daquela outra. Essa é a yuca. E essa aqui é uma flor. Flor roxa? É uma flor. Ah, eu não sei o nome dessa flor. Eu ganhei no Dia das Mães. Quando foi o Dia das Mães aqui? Foi antes do que no Brasil, né? É. Eu ganhei no Dia das Mães, no meu trabalho. E aí era na primavera, né? Aqui, ó. Tem as florzinhas aqui, ó. Só que ela já secou, né? Aí agora fica só as folhas até chegar a primavera novamente pra ela brotar. E aí você vai cuidando dessas folhas. E é isso. Essa aqui também. Eu chamo ela de Little Sister. Essa aqui. Que é a irmãzinha. Aqui tem os bonequinhos do Star Wars da Pri. Que é a mãe da Pri que faz. Aí se vocês quiserem encomendar aí no Brasil, a gente vai deixar o Instagram dela pra vocês comprar. Faz umas coisas muito lindas. Faz. Eu tenho um Bob Esponja, mas tá lá. Só preciso trazer. Lavei as frutinhas e pus aqui pra secar com papel toalha. Nós compramos morango. Curtilo. E cereja. Olha que cereja linda. Eu nunca tinha comido cereja no Brasil, pra falar a verdade. Só aquelas cerejas falsas de bolo de aniversário. Mas a fruta, de verdade, eu nunca tinha nem visto. Ela é linda. Eu achei ela linda, maravilhosa. Uma cor bonita. Lembra um pouco... Estava R$0,99 essa caixinha aqui. Ah, esse aí acho que foi R$1,99. E o morango R$2,50. Essas frutas são caras aqui. Mesmo sendo fruta de país frio. Elas costumam ser caras, né? E é isso. Eu tô apaixonada nessa fruta aqui. Não é a primeira vez que eu como, na verdade. Acho que é a segunda vez que eu como. Nossa, que delícia de fruta. Maravilhosa e linda.